A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de lei de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira do PT que institui no Código Estadual do Meio Ambiente a meliponicultura como atividade de interesse social. Meliponicultura é o trabalho de criação de espécies de abelhas sem ferrão. A ideia é equiparar essa atividade com a apicultura, que já é reconhecida como atividade de interesse social, mas diz respeito apenas à criação de abelhas com ferrão. Na CCJ, o projeto teve a relatoria do deputado estadual do MDB, Tiago Zilli. Muitos produtos da meliponicultura podem ser comercializados. A intenção do deputado Padre Pedro é colocar a meliponicultura junto com a lei que já existe desde 2017 sobre apicultura, que daí os produtores, associações podem revender o seu produto, podem fazer investimentos, podem mostrar o seu produto e olha, um produto assim muito diversificado.